O nosso desbravador José Augusto esteve essa semana fazendo uma matéria lá no João Paulo II. Segundo ele, a rua está cheia de mato, uma mamona com mais de dois metros de altura. Ele cobrou o município, o município fez o serviço, mas José Augusto voltou a pedir da população para fiscalizar se o serviço realmente foi bem feito. E a gente traz e mostra a vocês na tela. Bom dia, pessoal. Hoje, 17 de junho de 2021. Vim aqui, novamente aqui na rua da Caixa, aqui do lado das mamonas, onde eu fiz um vídeo essa semana, cobrando aqui para a limpeza das mamonas. Teve aqui uma máquina, acho que foi da prefeitura, que fez aqui a limpeza, mas ficou pior. Porque ele limpou aqui o canal, mas só que deixou sem passagem para a água. A água entulhou aqui. Está um mau cheiro horroroso aqui nas casas. Então eu peço novamente que a prefeitura venha tomar uma providência. Veja aqui o calçamento, está estourado, está vendo? Os carros passando já sem ter por onde passar direito mais, está vendo aqui? E o mau cheiro aqui invadiu nas casas, nessa vala aqui, que a máquina limpou e deixou muito mal limpo aqui. Ficou muito ruim aqui e a água empossou, porque ele não abriu o canal para a água passar, a água empossou. Certo? Aí está um mau cheiro terrível aqui. As mamonas já foram populares aqui, que vieram aqui e roçaram com as coisas. Está vendo? Já foram pessoas que vieram roçar, que a prefeitura não teve a sensibilidade, nem o respeito pela população para vir limpar. Aí foi limpado só o canal aqui e assim mesmo ficou desse jeito aqui, a água empossada. Então a gente pede aí para o prefeito e o secretário de obra que venha e que tome uma providência disso aqui. E o morador não aguenta mais isso não. Que vocês tenham mais responsabilidade, tenham mais cuidado com a população. Aí, então na denúncia do desbravador José Augusto, ele foi para o João Paulo II e segundo a informação ele recebeu hoje várias ligações de vários lugares. Ele vê que no final de semana vai andar muito, muitas pessoas chamando ele para fazer o trabalho de denúncia. É o fiscal, está fazendo a parte de fiscalização. É bom para o município, se quiser trabalhar, tem aonde trabalhar.